Um acidente entre uma moto e um animal foi registrado no vale do Jequitinhonha. O piloto ficou ferido e a motocicleta danificada, né? O caso foi Araçuaí e o Fantônio Pesso vai contar esse detalhe pra gente, né, Fantônio? Também em Araçuaí, no final de semana, Nicomedes, um acidente envolveu uma motocicleta e um animal, um bovino, que esse animal atravessou a BR-367 à noite, e por conta da pelagem escura dele, né, o pelo escuro, aí dificultou que o motociclista visualizasse o animal ao atravessar na pista ou parado sobre a pista. Com o impacto, a moto ficou bastante danificada, o motociclista teve ferimentos, foi levado para o hospital, não corre risco de morrer, mas aí em Nicomedes é aquela história que se repete. Os donos de propriedades rurais, a margem da BR-367, uma reta muito longa, então os veículos desenvolvem uma certa velocidade e, de repente, você depara com o animal no meio da pista à noite, um animal escuro, difícil evitar esse tipo de acidente, se o dono da fazenda tomar precaução, tomar cuidado do seu animal. O animal foi recolhido, muito ferido e o motociclista levado para o hospital. Fantônio Pesso para o Balanço Geral. Tem que tomar cuidado do animal, sai de uma vez, né? Ele sai de uma vez do canto, do mato assim na margem, pula de uma vez, é terrível.